O governo brasileiro defendeu quatro pontos junto ao OMC, o fortalecimento do mecanismo para resolução de conflitos entre os países, combate aos subsídios agrícolas, o desenvolvimento do comércio eletrônico e o aumento da participação de micro e pequenas empresas e limitações às barreiras não tarifárias, que são restrições a produtos relacionadas, por exemplo, a requisitos sanitários. A nossa pauta de quais são as condições fundamentais do ângulo brasileiro para serem desenvolvidas dentro da Organização Mundial do Comércio. E as prioridades são quatro. Primeiro, é fortalecer o mecanismo de solução de controvérsias. O que é isso? Quando um país tem um comportamento contrário ou frontalmente contrário às práticas do livre comércio, que são vulneráveis às regras existentes, a possibilidade de outros países entrarem na OMC com um processo, com vistas a obter uma mudança. Um exemplo, aliás, histórico do caso brasileiro foi o do algodão dos Estados Unidos, onde nós ganhamos o processo. Obrigado.